Investigado no assassinato de sargento da polícia militar, é executado com tiro de escopeta na cidade de Açú, interior do estado do Rio Grande do Norte. Pablo Ítalo Lima Nunes, conhecido também como Bileu, foi executado a tiro de escopeta calibre 12, na manhã desta quinta-feira, dia 9 de dezembro, no bairro Vistabela, na cidade de Açú, na região oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi encontrada morta no meio da rua, com o corpo crivado de balas, e foi atingido principalmente na região da cabeça. A polícia ainda não sabe qual a motivação do crime. Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para o local, onde as informações eram de disparos de arma de fogo naquela localidade, e quando as equipes chegaram, encontraram a cena do crime. A vítima foi morta de forma brutal, tendo em vista os disparos de arma de fogo de grosso calibre, que atingiram principalmente a região da cabeça. De acordo com as informações repassadas pela polícia, Pablo Ítalo Lima Nunes era um dos investigados no assassinato do sargento da polícia militar, o Melton Fernandes, que trabalhava em Governador de Ser Rosado, e foi assassinado com tiro de escopeta calibre 12, no dia 1º de junho deste ano, quando saía daquela cidade e seguia para Felipe Guerra, onde morava com a família. A equipe do ITEP, aqui da cidade de Mossoró, foi acionada para realizar os procedimentos de perícia no local, e recolhimento do corpo, para ser examinado em sua base. O crime será investigado pela Polícia Civil da cidade de Assu, que é comandada pelo delegado Dr. Paulo Pereira Júnior.